Aposto a minha casa que com certeza todo mundo já viu essas frutinhas que explodem na boca que viralizam pra caramba na internet e hoje eu vou provar se é bom isso mesmo Achei exatamente as frutinhas que aparecem no vídeo e elas vêm nesse sacão gigante aqui O nome dessa lindeza aqui é Fruit Snacks e dá pra ver que tem vários sabores uva, maçã, abacaxi, morango, todos O mais legal que ainda tá escrito aqui Will it explode on you? Ou seja, vai explodir em você? Bora ver Agora sem enrolação, bora abrir Acabou caindo tudo aqui no chão, mas se liga todos os sabores que vêm Eu vou escolher um pra experimentar Escolhi a tradicional de laranja mesmo e agora eu vou colocar essa bola na minha boca e vamos ver se vai explodir ou não Eu não vou mentir que eu tô com medo de explodir tudo no celular mas vamos tentar de novo, bora lá Acabou que não explodiu, só furou mesmo mas o sabor é gostosinho, lembra aqueles antigos do mercado Bora ver se com esse daqui de uva eu consigo explodir Vou colocar na boca aqui as bolinhas e ó Cara, eu não vou mentir a sensação de colocar a bola na boca explodir derramando todo o líquido é muito bom Esse daqui é um pirulito de sorvete isso mesmo que você ouviu ele é um pirulito normal que depois que você chupa ele se transforma em sorvete eu tô curioso pra ver E tá o nosso Ice Cream Candy ele realmente parece um sorvete no formato dá pra ver aqui os olhinhos dele no fundo, ó como se fosse um picolé pra abrir logo depois de aberta a embalagem aqui atrás tem o pacotinho com o nosso pozinho mágico esse pozinho é justamente o que vai fazer transformar o nosso pirulito em sorvete mas antes disso acontecer a gente tem que chupar com gosto esse daqui é sabor cola e o cheirinho parece de tempero curry 3, 2, 1 e... pior que tem gosto de curry mesmo chupa rapidinho pra fazer nosso doce tá na hora de fazer o sorvete e o primeiro passo é colocar o pozinho mágico dentro do pacote acrescentar um pouquinho d'água agora a gente fecha e leva pro congelador as duas horas que tá no congelador e bora ver se deu certo vou puxar... caraca, funcionou virou um picolézinho mesmo mas acho que o sabor ficou tudo na ponta não misturou muito bem vamos ver se esse daqui não tem gosto de curry esse daqui realmente tem gosto de coca cola o melhor de tudo é que ele ficou bem resistente esse vídeo tá com mais de 6 milhões de visualizações porque o cara achou o sorvete que vem dentro da fruta eu tô duvidando disso daí achei exatamente o sorvete que aparece no vídeo é esse daqui e só de olhar pra embalagem parece ser muito bom aqui na embalagem dá pra ver que vem 5 sabores abacaxi, chocolate, coco, laranja e limão mais da hora que tá escrito servidos em cascas naturais ou seja, todos os sorvetes são cascas naturais agora sem mais enrolação bora abrir essa caixa ah, lembrando que isso daqui veio tudo da Vikings congelados se você quiser também pode ir lá que tem dá uma olhada nisso daqui mano, é a casca da fruta o de coco aqui bonitinho o de limão também o de laranja agora, o de cacau é brincadeira, mano vou experimentar o de chocolate aqui com vocês olhada nisso daqui, velho é uma casca aqui o sorvete por dentro e a casca por fora vamos experimentar acho que a casca não pode comer não com a colherzinha pra ficar mais fácil pegar aqui, ó hum, velho muito bom, mano é simplesmente inacreditável o que os caras fizeram é uma casca com sorvete dentro é muito bom lembrando, quem quiser experimentar isso daqui tem na Vikings congelados e vale muito a pena enquanto você termina de tomar sua sorvete simplesmente fica com uma casca, mano dura